É, eu tô, eu vim aqui pra conscientizar vocês, minha gente, ó, não deixe todo mundo tá entrando na casa de vocês, não, viu? Porque é muito perigoso. Eu vou contar a história que foi que aconteceu aqui em casa. Minha gente, manhã pegou, tava implicando com Seição e eu sem querer entender, Seição é uma colega minha. Aí Seição pegou, minha gente, uma venera, tá, uma pinga por da desgraça, pois ontem ela veio aqui na hora que manhã saiu pra casa de mamãe, quando ela chegou aqui, minha gente, sentou na cama de manhã, pois hoje eu fui usar o banho daqui de baixo. Pode, 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 puro peixe pode. A calcinha de manhã tá desgraçada. Quem é que tá com peixe pode? Fala baixo, mãe. Eu tô podidinha. Mãe, deixa eu ser me trocando, eu não tô podidinha. Será que eu tô podidinha? Parece que eu tô merda. O que foi que me sentou na minha cama? O que foi que maldiculada? Olha, filha, isso que me é sério. Não, tu tá com a miséria de pinga por dos infernos, pra dentro de casa, pra que tu não deitou na tua cama? Que era pra o meu teu priquito cair por acepo, bicho nojento. Mulher, ô espiadinho. Tá fedendo, Ninho, tá fedendo de verdade. Como é que tu botou uma menina que caiu uns pedaços na minha cama, mulher? Que eu lavei a casa, eu forrei a minha cama, mulher. Deixa eu ser bandida que eu venho a sua envergonha. Que bicho nojenta. Ai, minha gente, eu tô com medo. Eu tô falando com o povo, eu tô com medo. Você tem medo, porque eu vou pegar, quando você tiver dormindo, eu vou pegar a calcinha que tá, eu vou entregar no seu também, pra cair os pedaços. Pra você sair e deixar ser bandido, bicho nojento. Eu vou chamar o conselho de tutelar, por o que tu tá fazendo com eu, viu? Oxi, que conselho de tutelar? E foi eu, mãe. Eu vou zelar com eu, porque tá, pode, pode fedendo a peixe, pode que tu botou. Mãe, Aldi, sai, mãe. Que não foi dos infernos pra tentar ligar, não pode dormir da minha cama. O que foi, mãe, não é pra que tu tá com essa lata seca? Quem pega essa duela? Quem pega essa duela? Ali, bem quietinha na minha cama, tomo meus banhezinhos, lavo os banheiros, não acabava sem trazer uma caixa só pra aqui, pra poder ser... Não foi, mãe, que disse que eu podia... E pra que tu me avisou? Porque já tava pronto, que eu tinha lá, que eu tinha que tirar da costa da cama, não, porque sentar pra... Ui, terra, não. Tá fedendo. Dora, dora. Dora, dora. Ai, o senhor é doutor, né? Escuta. Tu já tá dizendo, doutor. Eu tô dizendo aqui, o senhor é conscientizar o povo. Ei, Ramon. Doutora Fernanda Zarela, não. Não, escuta, é Ramon, mãe. Doutor Ramon, deixa eu dizer. Quer dizer que depois que pega, tem até seis meses pra fazer o tratamento. Se daqui a seis meses não curar, é caixão e vela preta? Caixão e vela preta. Meu Deus, mãe. Pra que que mãe eu tô pegando? Porque todo mundo me avisou. Quando foi que ela sentou? Foi ontem, foi? Ontem, na hora que mãe eu fui. E eu já tô pegando desse jeito, se tiver que os três dias. Mãe, vai atrás de uma miséria, de um remédio pra mim, mãe. Até se tu ser bandida, infeliz. Como é que tu tá uma miletrizinha do pinguelo podre, que acha que ela comeu todo o inceto dos infernos? Meu Deus, escuta, doutor Ramon. Aquele bicho dela, entregando todo o cara, velho, podre, dar levado dos infernos de joias. E aí, doutor, escuta, mãe. Eita, ó, tá vendo isso, mas se manhã fizer esse chá dá certo. Chá de quê? Doutor Ramon disse que se manhã fizer um banho de assento com chá de picão... Eu vou fazer com a minha fé. Não, pois ela faz, viu, doutor? Chá de picão? Sim. A minha é picão lá, bem grande, tu sabe o que é, uma picada bem grande. Mãe, chá de picão? Ele quer que eu sinta em cima da vacina, da dica, ele me lava lá com a péssula picona dele. Picão é umas folhas, mulher, que você faz um chá. Mulher, ele já tá ensinando eu falar picão, que eu não sou fuleiro não. É doutor Ramon, minha irmã. Doutor Ramon, não sei qual é o doutor Ramon que ele é. Se eu fosse doutor Ramon, ele tem mandado uma doutor sentar em cima de uma pica velha dentro da vacina, viu? E diga a ele que pega essa pica que ele tá ensinando eu sentar, que ele chupa, isso é vergonha. Que ele não é doutor não. Só um vira lá teu safado que fica ensinando esse remédio e dois homens, coitado do Alves, que nem tá andando mais direito, viu? E uma doença dele meio pingueira, se eu já tô cheio, só pode tô mancando. Mancando, quando eu for mancando. Eu tô morando no tabaco. Oxente, e a doença não se raiza nas pernas, não? Tu acha que veneno não se raiza, não? Eita, pois, minha gente, olha, eu tô aqui pra conscientizar vocês, mãe, a gente tá com a doença do mundo. E eu peço a vocês, quem contra-era nem fala. Não fala pra todo mundo, não é desgraçado, senão esse todo mundo, o povo quer vir na rua, vai me prendejar, que nem eu tô madalena, mulher. Pelo amor de Deus, eu tô madalena, eu tô predatizada, porque ela era militriz, né? Aquela, tu quer botar o passeio também, tu quer pros porro em freio, desde meio da rua, pariu? Mano, eu tô tendo assim, militriz pra quem não? Ai, minha gente, eu tô chorando, porque a... É, minha gente, ela tá esverdeada mesmo, tá ficando me suando, olha, minha gente. Eu tô suando mesmo, eu tô nervosinha, porque essa desgraça do mundo, uma peste, um pinga, põe dos infernos. Na minha cama, e eu pego essa bicha, e se tiver que perceber, vai entrar no bíblio, pra todo canto, vai ver? Pelo amor de Deus, isso é imaculada, imaculada sem pecado, porque faz tempo que eu vi uma menina, que era uma minhoca velha meu, na cabeça desgamada, vai comer minhoca por onde ela passa, eu chego aqui, deixa eu cuidar da minhoca na minha cama, e eu é quem fico me fodindo todinha aqui, mulher. Deixa tu ser ser vergonha de... Tu tá chorando? Tu tá chorando, Felice? Escuta, mãe, eu peço que quem tiver vela, faça promessa pra ela, porque o médico já disse. Não faça, não manda, não, você nem faça, porque eu não mandei você fazer, não, viu? Você vai me perder, você vai me perder. Vai me perder. Você vai me perder. Pelo tabaco ruim é isso, que se fosse uma coisa, uma doença, quando o povo me perguntar, por real de quem, eu vou dizer de venero, mãe. Não, não digo que é de venero, de venero, essa doença mais feita que eu já disse, não, mulher. Caçou tu não pra botar essa desgraça total de venero do inferno, mulher. Só você vai me perder, viu, rapazi, porque você pegou e trouxou a doença pra ele ficar. Ah, eu não sabia, mãe. Você sabia que você sabe que ela passa pro time de cá, troicada. Outra coisa que eu vou lhe dizer, se eu morrer, você não vai botar aquela gudão velha nem na minha velha, nem no meu nariz. Mas eu morrer sufocada em outra coisa. O que é, mulher? Escuta, rapaz, deixa eu ensinar. Mas vai botar o gudão no nariz, como é? Você caça um tampão, bota o meu brinquedo, bota o pãozinho, eu pego num velório, mulher, tu é doida. Ixi, malha, tu bom. O que é que eu vou dizer agora? Eu tô morta dentro da rua. Olha, não deixa ninguém olhar pra minha cara, não, pronto. Nem tampa minha venta, nem minha boca, ninguém vai olhar pra minha cara. O fedor desse, ninguém escapa, não, escuta. Deixa eu dizer a você, e ninguém olhar pra minha cara, não vou sorrida no caixão. Não vou sorrida no caixão, e o povo não se assuntar, mulher. Tô morta, mulher. Tô morta? Eu sou morta só a casa, mas a alma vai ficar pertinho pra acusar, gente, pra vergonha, viu? E a primeira vai ser você, pra você deixar a sua cerveja, pra você fazer pôr, depois, pra eu aplicar, então eu entendo que tá. Minha gente, e agora? O que é que eu faço? É, mulher, tu tem certeza. Minha gente, ó, quem quiser, né? Não chora, não, não chora lá com a mulher amada, não, pelo amor de Deus. Madalena arrependida. Quem quiser, minha gente. Pode vir aqui em casa, fazer oração, ungir ela. Não é pra dizer o povo, não. Tu quer que você se prender, já me derramou o povo. A mulher tem medo de... Minha gente, o fedor dela tá tão forte, tão forte, meu nariz tá ardendo. Tá forte. Eu vou lavar isso pro que tu é, porque eu não aguento ficar com o fedor desse também, não. Compre um pacote de modos ali, rapaziada. De quê? De modos. Vai, mulher! O que é modos? O bicho vai me levar a calcinha, tu não sabe. Eu não... O que é modos? É seu rabo tampado de algodão, seu frito cheio de algodão dentro. Bicho, a nossa gente tá se fazendo que não sabe. Meu Deus, o que é que eu diga, André? Me dá um pacote de modos de manhã pegando, né? Será que dessa vez papai vai me buscar, mulher, tem tudo que eu fiz coisa com ele.